Não é segredo para ninguém que os acessórios tem o poder de dar aquele update no visual melhorando qualquer produção. Então no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o tour pelos meus acessórios. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Então sem mais delongas, bora lá! Os acessórios eles são nosso aliado para dar aquela mudança no visual, ainda mais se você tiver muito básica tiver só com uma t-shirt, uma calça jeans, você coloca um colar, coloca um branco de argola e ele vai dar toda a diferença no visual. Os meus acessórios eles são bem básicos algumas peças são sem joias, mas boa parte mesmo são bijuterias. Então vamos lá mostrar para vocês começando já por esse colar aqui ó, que ele é um colar de coração. Esse daqui é uma bijuteria ele é um colar muito bonito, já tenho ele há muito tempo. Tenho também essa aliança aqui né, que no dia que eu ganhei vocês viram aqui no canal. Se você ainda não viu, clica aqui depois para você assistir e conferir esse vídeo. Tenho esse brinco aqui de argola que eu gosto muito, 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 muito. Eu estou até pensando já em fazer uma comprinha pela internet para comprar mais brincos assim de argola que eu acho muito bonito, fica muito sofisticado na produção. E agora vamos para os acessórios que estão na mesa né, vamos lá! Começando pelos meus brincos maiores. Eu tenho esse daqui, que ele é um brinco muito bonito, ele tem, deixa eu focar aqui para vocês, ele tem um detalhe bem bonito né, é um detalhe mais acrílico. Ele eu uso bastante quando eu estou com um coque alto, eu gosto muito de usar. Tem esse daqui que eu ganhei de presente do dia dos namorados também. Esse daqui, ele é um brinco que eu uso bastante, ele é uma bijuteria também, ele é muito bonito. Subindo aqui eu tenho esse, que eu ganhei de presente também, do dia dos namorados do ano retrasado. Esse eu ganhei de presente da minha mãe. Olha só, tudo presente né? As pessoas sabem que eu gosto muito de acessórios, então eu ganho bastante. Tem esse daqui, que ele eu ganhei de presente da minha irmã. Ele é muito fofinho, eu gosto de usar ele quando eu estou com o cabelo metade preso. Inclusive, saiu até um penteado torcidinho na lateral, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você ainda não viu, vai lá conferir, que eu gosto muito de usar também com ele, dá um detalhe bem legal. Esse daqui aí sim, esse daqui é meu xodó. Eu acho tão bonito. Ele fica bem mais presinho assim na orelha, sabe? Tenho esse daqui, que é um brinco de um conjunto né, de colar. Esse que eu ganhei da minha irmã, de presente de aniversário. E tenho esse daqui, que eu ganhei do meu esposo. Ele comprou na brancheinho pra mim. E ele é muito bonito. Só que ele, eu fiquei com receio de acabar tendo algum problema descascando assim, ó. Pérola. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui e apliquei um esmalte né, uma base em color. E tá aqui ó, até agora ele não empreteceu, não descascou. Tá bem novinho. Partindo para os brincos menores, eu tenho esse daqui, que é de um conjunto também de colar. Esse também aqui é de um conjunto. Esse daqui é uma semijóia, que eu ganhei da minha mãe. Ele é muito bonito, bem delicado. Tenho esse, que ele também é uma semijóia. Era da minha irmã, mas aí passou pra mim. Esse daqui, que é de pérola, mas tem esse detalhezinho aqui de concha, que ele é bem bonitinho, bem delicado. Tenho esse daqui, que ele também faz parte de um conjunto que eu tenho com colar. Ele é um borboletinho, ó, bem delicadinho. Esse aqui é só uma pérola mesmo, diferente desse daqui, ó. Ele tem uma pérola com a concha na frente, né, na parte de cima. Esse daqui não. Esse já é uma pérola mais lisinha mesmo, ó. Não tem detalhe nenhum, mas ainda assim fica bonito numa produção mais clean mesmo. Tenho esse daqui, que ele é bem bonito. Ele é um coração mais diferente, né? Só que ele costuma ficar um pouco preto às vezes. Aí o que eu faço? Eu coloco sal, esfrego, normal, com a escova, e fica bonitinho. Ou muitas das vezes eu faço uma misturinha de pasta de dente com o sal, esfrego também, fica bem bonito. Pelo menos pra mim funciona. Ele fica muito bonito. Ele volta a sua cor natural. Tenho esse daqui, ó. Ele é muito miúdinho. Ele faz parte também de um conjunto que eu ganhei do meu esposo. E tenho esse daqui, que é menor ainda, olha. Nem sei se vai conseguir focar. Ele é um detalhe muito bonito. Ele praticamente é de bebê, né? Ó. Ele tem até o fundinho aqui na parte de prender, mas delicado pra não machucar. Ele praticamente é de bebê. Só que ele veio com um colar também, que eu acho muito bonito e que praticamente é minha farda de trabalho. Eu falo que é farda de trabalho porque eu não paro de usar. E de brinco são esses daqui, ó. Como eu falei pra vocês, até que eu não tô com muito brinco, porque agora eu tô pretendendo mesmo, ó. Eu tô na procura de argolas, um brinco mais diferente. Aí, como eu falo com vocês, eu pretendo olhar na internet e fazer alguma compra. E quando eu comprar, eu posso mostrar depois pra vocês. Passando agora pra parte de anel, eu tenho esses daqui, ó. Começando por esse daqui. Ele tem essas pedrinhas assim, ó. Frontal. Esse que é uma semi-joia. Eu ganhei da minha mãe. Gente, eu tenho esse daqui, que eu ganhei da minha irmã. Ele tem dois corações que une. Tenho esse que ele é muito bonito. Esqueci o nome desse anel que fala. Esqueci, mas ele é muito bonito. Ele tem só essa pedra aqui, ó, que chama muita atenção. Ele é um anel alto, né, porque ele tem essa pedra bem alta aqui, ó. Mas dá todo um detalhe. Esse daqui tem essas três pedrinhas aqui, mas é roxa porque na filmagem eu não sei se tá mostrando direito. Tenho esse daqui. Ele tem uma pedra mais diferenciada, né. E por último, eu tenho esse que ele, há pouco tempo, eu achei que tinha perdido, mas eu fiquei tão mal procurando esse anel aqui. Finalmente eu achei. Ele tava no bolso da minha calça. Eu não sei o que aconteceu que eu coloquei ele no bolso da minha calça. Mas eu encontrei. E ainda bem, porque ele é uma mistura de dourado com prato, ó, como vocês podem ver. E ele fica muito bonito. Ele parece até com esse daqui, né, no caso do... dá por causa da pedra, né. Uma pedra mais alta, ó, assim como esse daqui, ó. Ele até parece. Só que ele tem esse detalhe aqui de dourado com prato e eu acho muito bonito. Ele é até mais arrumadinho do que aquele ali, né. E aí, finalmente eu achei. Agora eu vou começar a usar bastante novamente. Pronto, de anéis são esses daqui mesmo. Agora, passando aqui pro lado, são os meus colares que eu vou mostrar pra vocês. Mas que boa parte faz parte do conjunto de brinco que eu já mostrei pra vocês. como esse colar aqui, que ele faz parte desse brinco aqui, que eu já mostrei pra vocês, ó. Esse daqui não é um conjunto, mas é bem bonito. Ele tem três corações, né, no total. Esse daqui faz parte de um conjunto que eu falei pra vocês que o meu esposo tinha me dado de presente também. Que faz parte desse daqui, ó. Que ele é bem miudinho. Tem esse daqui que eu ganhei há muito tempo da minha mãe. Já tem o quê? Mais de cinco anos ou mais. Que ele faz parte desse conjunto aqui também. Esse colar de borboleta, que também faz parte do conjunto desse brinco aqui. Esse daqui que eu falei pra vocês que é a minha farda de trabalho, porque eu uso demais. Ele é uma semijóia. E tem esse detalhe aqui de pedras que é uma pedrinha tão delicada, mas que fica bem em qualquer produção que eu use. E ele, como eu disse, veio com esse brinco aqui, ó. Parece mesmo que é um brinco de criança. Mas eu uso mais o colar do que o brinco. E por último, eu tenho esse colar aqui, que ele é um colar mais alongado. Esses daqui são mais curtos, um colar no tamanho normal. Já esse daqui, ele é um colar mais alongado. Ele fica muito bonito quando eu tô com uma gola alta. Esse daqui dá aquela alongada. Faz um corte mais bonito na produção. E de pulseira, eu tô em falta. Olha só a pulseira que eu tenho. Eu só tenho somente essa daqui. Essa é uma semijóia também de prata. Só tenho ela, não tenho mais nenhuma. Tô precisando comprar umas pulseirazinhas, porque eu acho muito bonito. Porém, só tenho só essa daqui, que tem um detalhezinho de estrela e de lua, né? De cores diferentes. Passando aqui pra baixo, eu tenho alguns pigentes de alguns colares que eu gosto de usar. Porque assim, muitas das vezes aqui, eu acabo enjoando desses colares aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu tiro esses pigentes e troco por algum desses que eu gosto de fazer isso. Eu tenho esse pigente aqui. Tenho esse daqui também. Tenho esse, que ele é aquele metadezinho de coração. Quem lembra da época de antigamente, hein? Que tinha aquele colar de amizade, né? Que você tinha um pedaço e a outra pessoa, sua amiga, né? Tinha outro. Pois é, esse daqui é um dos colares, ó. Não lembro quem ficou com outro pedaço. Não me lembro mesmo, mas eu tenho esse pedaço aqui. Até hoje, ele é, ó, da Barbie. Olha só. Esse é o colar original mesmo. Antigo. Chega ele fica preto atrás, tá vendo? Mas ele é um colar da Barbie. Tem até o nomezinho ali ainda, ó. Barbie. Tenho esse pigente também aqui, que ele é uma flor vazada. E tenho esse pigente aqui. Quando eu uso um t-shirt preto ou branco, eu acho que ele fica muito bonito. Passado todos esses acessórios, eu vou mostrar pra vocês agora, subindo aqui, esses marques colares que eu tenho. Porque eu gosto de ter uma peça assim que, quando eu tô muito básica, muito básica mesmo, coloco ele, pronto. Eleva qualquer visual. E ele é um marques colar de pedras. Como ele é lindo. Tem esse marrom aqui, que ele fica muito bonito quando eu coloco com t-shirt preta. E tenho esse, que já é uma mistura de rosa com laranja. Esse daqui é o que eu mais uso. Bom, e como é que eu guardo meus acessórios, né? Esses aqui, esses três marques colar, eu costumo guardar eles nessa caixinha aqui. Porque eles são muito grandes. Então, já esses brincos, anéis e colares, eu guardo ele nesse separador aqui. Só que eu tô percebendo que os colares tá embaraçando demais. Não tá legal de tirar o colar, porque ele acaba embaraçando aqui. Como ele já tem essa separação aqui, eu coloco os brincos maiores, os médios, os menores, anéis, os colares. Só que o colar aqui, eu tô percebendo que tá muito ruim nesse lugar aqui, né? Nesse separador aqui, porque acaba que mistura muito e fica difícil de tirar. Quando eu tô com pressa e preciso tirar eles, acaba que embaraça um no outro, dá trabalho. Fica muito ruim quando eu tô com pressa. Depois eu tô até pensando em comprar aquele tipo de separador, acho que serve pra colar mesmo. Que você bota assim na parede e você coloca, né, os colares. Eu tô pensando em fazer isso depois. Mas basicamente é assim que os acessórios ficam separados. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, se vocês quiserem aqui no canal que eu trago um tour pelas minhas maquiagens, só ia falar aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Então é isso. Um beijo, fico com Deus e até a próxima. Tchau!